É, cara, tudo na vida é experiência. E nessa pegada de experiência você até começou a falar aí sobre comida e tudo mais. Eu falei, não, deixa pra depois que não é a hora. Então agora essa é a hora. Me fala o seguinte, me fala o seguinte, três coisas que você mais sente falta no Brasil, mas sem contar família, porque família é uma coisa óbvia, né? Sim, sim. Vai tirar a família e trazer. Mas me fala aí três coisas que você vira e mexe e fala, pô, isso aqui me faz falta. Cara, faz falta, não vou falar especificamente de comidas, muitas comidas aqui, comida em geral, em geral, tem muita coisa. A gente até fez um podcast com a Beatriz, ela falou, pô, tem muita coisa igual. Eu falei pra ele, não concordo, igual a Edilson falava pro Neto, não concordo, Clack, não concordo. Tem muita, cara, a pizza, a pizza boa não é igual do Brasil. É, pastel, vai ter pastel em evento, não tem uma feira, né? Aqui não tem feira, começando, não tem feira de rua, tá? Você vai pegar ali, tem eventos à noite em lugares específicos, mas não tem uma feira ali, verdura, o pessoal vendendo, esquece. Então você não vai ter um... É assim, é diferente você falar assim, às vezes você acha uma pizza maneira. Sim. Pode ter essa pizza aqui que é top. Mas no Brasil, irmão, tu vai em qualquer lugar, meia boca na esquina, vai ter 55 sabores de pizza top, diferente pra você. E, pô, né, enfim, pastel e o que você quiser cai na tua mesa, assim, rápido, fácil. Sim. Aqui tem toda uma logística, até pra eu fazer uma coisa simples, que é um Aipim, tem toda uma logística, não vende em qualquer lugar. Sim. Tem uma feira específica, comprar, não é igual o Aipim no Brasil. É tudo meio que assim, improvisado, né? Então comida, comida, não... Geral, não uma específica, não é um pastel, não é uma pizza, não é a comida... Ó, deixa eu fazer um OBS aqui, porque essa frase é importante fazer. Amigo, a comida brasileira é a melhor do mundo. Não é porque eu sou brasileiro. Escreve isso que eu tô falando, a comida brasileira é a melhor do mundo. E a comida brasileira é tudo que se faz no Brasil, porque a gente consegue, a gente tem o dom de melhorar tudo. A comida japonesa aqui, ela é japonesa. Ela é do jeitinho que se come lá no Japão. No Brasil não é. No Brasil a gente dá aquela brasileirada, bota um cream cheese... É, o pessoal fala no Brasil, pô, o cara colocou... Eu não sou um cara de comida japonesa, mas aí eu vejo o pessoal falando, pô, o cara colocou cream cheese no sushi, o cara é macota. Aí você chega aqui, aí você fala, cadê o cream cheese? Pô, coloca tudo nessa porra, velho. Coloca, não, cara, é um negocinho lá. E eu tô dando um exemplo, eu tô dando um exemplo da comida japonesa, mas tudo que a gente consome no Brasil, que é de fora... Por exemplo, no Brasil a comida grega não é igual a comida grega. Comida italiana não é igual a comida italiana. E assim vai. Tudo a gente, como que se diz? A gente bota a nossa carinha, a gente bota o jeito brasileiro e não fica 100% igual lá de fora. Ou seja, fica muito melhor. O brasileiro é muito bom. Comida brasileira é a melhor que todas. Então vai lá, segue aí, segue aí. Falou da comida. Totally agree, totally agree. Viu aí como eu mando em inglês, cara? Totally agree, caraca. Cara, que eu tava pensando ontem, cara, comida, que eu sinto muita falta no Brasil. Cara, eu tinha uma programação da minha semana, que eu nunca consegui ter aqui na Austrália. Por exemplo, eu saía na segunda, cara, segunda terminava o meu trabalho, eu ia à noite jogar um pôquer. Na terça-feira, o pessoal do futebol. Na quarta-feira, era outra coisa, cara. Quinta-feira, lógico, família, mas pô, não vamos falar de família, família essencial. Mas, cara, ao longo da semana, toda semana eu tinha a minha programação com amigos ali específicos. Alguns ou outros jogavam bola com o pessoal do pôquer, outros não. Não era todo mundo em comum. Cara, aqui na Austrália, igual o Thiago, pô, a gente se falava muito, trabalhou muito, morou praticamente juntos em outra cidade. Só que o momento, a vida faz assim. Foi pro Brasil, a gente tá voltando a se falar, tá voltando a fazer coisas. A gente nunca parou de se falar, mas, lógico, a demanda de trabalho, você vai pra outro lugar, ele tava no Brasil, são 12, 13 horas de fuso. Igual eu falei, pô, tem vez que passa uma semana, uma semana e meia, eu não falo com meus pais. Mas, né, pelo fuso, você vai ver, pô, já é 2 da tarde, você fala, caraca, o pessoal tá dormindo. Então, o que eu sinto falta é, pô, era, tudo, eu tinha alguma coisa pra fazer durante a semana. Aqui, eu estou morando em Hologong, que é um pouco longe de Sydney, né, por função de visto e tal. O que que acontece? Meu trabalho também não ajuda, porque eu dirijo o dia todo, vou pra Sydney uma, duas vezes por dia, então, bato e volto e termino aqui em Hologong, 6 da tarde. Cara, qual é a vontade de você pegar o seu carro e, por exemplo, dirigir uma hora, uma hora e meia? Cara, imagina que você mora em São Paulo, né, ou Tiago, ou uma cidade do Rio, e você tem que ir numa cidade, daqui uma hora, uma hora e meia, pra jogar bola. Você chegou 6 horas da tarde, cara, você tem que chegar, vai chegar no futebol às 7 e meia, uma hora e meia de trânsito, você vai jogar lá, você vai terminar o futebol 8 e meia, 9 horas, você tem que pegar o carro e descer mais uma hora, uma hora e meia, pra casa. Cara, essa é a falta que eu sinto no Brasil e Jundiaí, onde eu morava. Ia jogar bola? 20 minutos. Ia fazer alguma coisa? 15 minutos. Cara, aqui é tudo longe, cara. Aqui é tudo longe e se você não tiver um carro, se não tiver uma moto, se for depender de transporte público, que é ok, tá? Lógico, no grande centro ali em Sydney, você vai de um lugar pra outro muito rápido, mas depende do lugar que você mora, vai demorar, vai demorar pra vir ônibus, vai demorar pra passar ônibus, cara, você tá lascado. Então, comida e a segunda é a programação de vida que eu tinha de fazer coisas próximas. Cara, aqui se eu for pra Sydney, depende do lugar, é 80 quilômetros, cara. E é tipo, você pega estrada de 110 por hora, entendeu? Tipo, não é um negócio, pô, é trânsito, você vai mais tarde e é 20 minutos. Não, cara. É uma hora, uma hora e vinte independente e pra mais, e pra mais, né? Pode ser pra mais. Então, acho que comida, essa programação de vida, de ter algo pra fazer ali diariamente, amigos aqui, você, cara, você conhece alguém legal, o cara tá ali na sua vibe de fazer um vídeo pro YouTube, de jogar uma bola, mora próximo de você, dá três meses, o cara, pô, tô mudando, cara. Como assim, cara? Não, lógico, tá seguindo a vida dele, eu quero ficar na Austrália, o que o pessoal tá fazendo muito aqui hoje em dia, mudando de estado. Aí você fala, caraca, o cara tava aqui, fica mais fácil fazer alguma coisa, fazer um churrasco, jogar um pôquer. O cara tá indo, velho, o cara tá indo, nenhum problema nenhum. Só que, cara, aos poucos você vai começando, principalmente eu, começando a falar, cara, vou fazer as coisas sozinho. Vou começar a fazer muita coisa sozinho. E no Brasil era outro esquema. Então, tipo, e pra finalizar, não sei, pra finalizar, acho que essas duas por hora, não três, acho que comida e uma programação de jogar um futebol, de fazer alguma coisa ali. Então tá ótimo, pô, você tá sentindo falta de duas coisas, claro, excluindo pessoas, porque pessoas não tem nem o que falar. É óbvio que a gente sente falta de pessoas, mas o que eu queria saber mesmo é disso, se você não tá sentindo falta, por exemplo, de ficar falando de política, do trânsito, sentindo falta ali de ter que sair na rua e ter que botar o celular dentro da cueca. Não, isso não. A gente acostuma, eu nem lembro mais disso. Nem lembro, nem lembro, nem lembro. Não lembrava mais aí. Aí você fala, pô, Jundiaí, né, Tiago nem precisa nem falar, é do Rio, né, felizmente, né, sofreu muito ali, questão de violência, pô, em Jundiaí, eu, né, pô, não era ninguém ali, também sofri, sofri ali, fui roubado, quando eu era adolescente, né, porque a gente tem na cabeça aquela faixa etária que você, né, na verdade eu saía, sempre tive muito medo, né, no Brasil, né, de sair na rua e voltar, né, porque a gente tem aquela faixa etária, em pesquisas da época, você falava, pô, até 23, 24, 25 anos, é uma faixa etária que pode acontecer mais coisas violentas com você, né, hoje em dia, enfim, quase todo mundo, mas antigamente você falava, pô, tenho 18, 19 anos, eu saia pra rua, falava, caraca, tô naquela faixa, né, então, cara, mesmo em Jundiaí, assaltado duas vezes, enfim, essas coisas, a questão de segurança aí, é, eu acabo esquecendo, porque, pô, é outra, é outra vida, né, tem outra vida aqui na Austrália. Com certeza.